Oi gente, oi gente, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Acabei de deixar o Daniel na rodoviária e isso lembra o primeiro vlog aqui do canal, o primeiro vídeo que eu gravei pra cá, que eu tava indo deixar o Daniel na rodoviária, que ele tava indo viajar a trabalho e eu também ia viajar a trabalho pra Belo Horizonte e aí eu resolvi gravar o primeiro vlog mostrando... Ai, a câmera tá caindo. Deixa eu botar minha mão aqui, porque vai que essa câmera cai, que perigo. Então, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Acabei de deixar o Daniel na rodoviária, como eu disse, só que dessa vez eu não tô indo viajar, assim como o primeiro vídeo aqui do canal, eu não tô indo viajar. Eu vou continuar aqui de home office, vou continuar trabalhando aqui de casa. E recentemente eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando pra vocês o que vocês gostariam de ver aqui no YouTube. E muitas pessoas responderam que queriam ver mais vlogs, mais vídeos de rotina, mais vídeos sobre detalhes, assim, do que eu faço no meu dia-a-dia como UX designer. Então eu tô aqui trazendo um vlog pra vocês. E também eu gostaria de aproveitar esse vídeo pra responder algumas perguntas que eu tenho recebido aqui no meu YouTube e que se eu for responder só por texto no comentário, acho que ainda vão ficar algumas dúvidas ainda. Então eu resolvi responder aqui com mais detalhes, aproveitar o vídeo, falar, assim, pra tentar explicar todo o raciocínio. Acho que vai ser muito bom, então fique comigo até o final do vídeo pra essa partezinha de perguntas e respostas. Então agora eu preciso voltar ao trabalho. Agora é... deixa eu ver aqui. Agora é 12h17. Eu avisei no meu trabalho que eu ia estender o meu horário de almoço porque eu precisava levar o Daniel na rodoviária. Só que agora eu preciso voltar, que eu tenho algumas coisas aqui pra fazer, algumas tarefas pra concluir. E preciso também dar uma organizadinha aqui em casa, porque como o Daniel acabou de sair, eu preciso dar uma geralzinha aqui no escritório de onde ele tirou o notebook, as coisas dele que ele precisava levar pro trabalho. Tem roupa na minha máquina que eu preciso estender, então tem algumas coisinhas aqui que eu preciso resolver. E vou continuar aqui o trabalho que eu tava desenvolvendo de manhã e volto pra conversar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atualizações do vlog. Eu queria conversar com vocês sobre o que eu fiz hoje, o que eu fiz nos últimos dias, dar mais detalhes dessas tarefas que eu tô fazendo. E também responder as perguntas que eu falei que eu iria responder aqui ao longo do vídeo. Só que não parou de chover desde que eu comecei a gravar e a luz tá caindo muito, então tá bem escuro agora, porque o tempo tá nublado. O ISO da câmera já tá muito alto, eu não sei se essa filmagem vai ficar boa, eu ainda não gravei com tão pouca luz igual tá hoje. Então vou optar por parar o vlog por aqui, volto amanhã, espero que amanhã não esteja chovendo, espero que eu consiga uma luz melhor aí ao longo do dia. Então é isso, vou indo por hoje, amanhã é um novo dia, beijo. E aí você vai esvaziar e você vai ficar, quem sabe, boneca de coro. Aí uma régua, a régua não te vai pra ir pra trás, né? Não, tem que tá pra frente. Bom dia, amigos. Nos últimos vlogs vocês viram que eu tava indo na academia, só que ultimamente eu não ando tendo muito ânimo, porque eu dei uma perdida na rotina, então não tô conseguindo retomar ainda. Mas hoje eu acordei cedo, fiz um exercício de yoga assistindo na TV, achei bem legal. Agora eu vou tomar café, vou me arrumar pra trabalhar, vou dar uma geral aqui na casa e vou começar o dia de trabalho por aqui. E agora bora conversar. Conforme prometido, tô aqui de manhã, sentei aqui pra trabalhar e vou tirar um tempinho aqui pra conversar com vocês. Quero contar pra vocês o que eu tenho feito nesses últimos dias, né? Conforme eu prometi. Eu preciso relembrar, recapitular aqui as coisas que aconteceram nos últimos dias, porque... Já tem bastante tempo que eu não falo especificamente sobre a minha rotina. Acho que o último vlog que eu fiz era em setembro, se eu não me engano. Setembro, outubro, eu tava com um cliente internacional fazendo um trabalho com eles. E aí, só que muitas coisas aconteceram desde então, né? Recentemente, acabou o contrato de um cliente, que é aquele cliente que eu mostrei pra vocês no vlog. No primeiro vlog aqui do canal que eu tava indo fazer o workshop. Depois, no segundo vlog aqui do canal que eu mostrava a minha rotina como UX Designer, eu mostrei a reunião de kick-off, que era a reunião de início do projeto. E aí, o fato dessa contratação ter acabado, faz com que eu possa trazer aqui uma visão de início ao fim de um projeto. Então, no primeiro vlog, a gente foi fazer o workshop, né? E aí, essa é a primeira etapa de um projeto de UX, que é a fase de Discovery. Que é onde a gente descobre as coisas que precisam ser feitas. A gente roda algumas atividades de iniciação, como Lean Inception, Workshop, reuniões pra entender mais e cocriar com o cliente o que a gente vai fazer. Então, essa é a fase de descobrimento, de entender o que que precisa ser feito. Então, foi feito através da ferramenta de Workshop, que eu mostrei pra vocês lá no primeiro vlog. Após o Workshop, nós fizemos a reunião de kick-off. A reunião de kick-off, kick-off significa início, então é uma reunião de início do projeto. No kick-off, a gente alinha time que tá atendendo o cliente, que vai fazer e desenvolver o projeto. E os stakeholders alinham tudo que precisa ser feito, quais são as expectativas para o desenvolvimento do projeto. Após a reunião de kick-off, inicia-se o desenvolvimento. A primeira etapa do desenvolvimento é comigo, o profissional de UX Design. E aí, nesse momento, eu sigo alguns passos de desenvolvimento do projeto. Sigo algumas técnicas que são da área de UX. E sigo algumas técnicas também que são padrão dentro da empresa que eu trabalho. Então, hoje em dia, trabalhando com design conversacional, eu não faço protótipo de interface. Só que eu preciso prototipar também, de uma outra forma. E aí, algumas coisas têm uns nomes diferentes, mas têm a mesma essência, é o mesmo princípio. Então, se você é UI designer, você trabalha com interface e às vezes fica na dúvida, tipo assim, como que o que eu tô falando pode se relacionar com o que você faz? A essência é a mesma, porque nós somos fundamentados, nosso fundamento é no design de experiência de usuário. Então, grande parte das técnicas são iguais, são bem parecidas. Só que aí, tem algumas diferenças. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com desenvolver interface, desenvolver componentes, porque tudo isso já tem no design system da empresa que eu trabalho. E aí, eu só utilizo esses componentes e monto lá os meus fluxos, seguindo as regras do design system da empresa. E também, as interfaces que eu trabalho já são prontas, porque eu crio fluxos conversacionais para WhatsApp, para Instagram, Messenger, já teve projeto do Teams, do Microsoft Teams e por aí vai. Mas, eu preciso fazer o meu protótipo lá no Figma bem fiel. Então, se eu quero usar um componente de texto simples, eu tenho lá o componente de texto simples. Se eu quero usar um quick reply, tenho lá também. Então, eu aponto quais pontos do fluxo vão ser usados, diferentes tipos de componentes, diferentes tipos de mídia. E aí, os desenvolvedores vão lá, pegam tudo que eu escrevi, entendem quais são os componentes que serão usados e assim, eles passam para a etapa de programação. Então, a minha etapa é a primeira. Então, na minha etapa, eu começo com pesquisa. Para vocês terem uma ideia, eu nunca rodei pesquisa de usabilidade, por exemplo. Nunca tive tempo e oportunidade de fazer esse tipo de pesquisa. Mas, eu sempre tento fazer uma desk research, que é tentar reunir informações do cliente, entender qual que é o produto. Tento fazer também um benchmark, procurar quais são os concorrentes da empresa, entender um pouco mais do que o mercado está fazendo. Depois dessa parte de pesquisa, eu vou para o protótipo de baixa fidelidade, que aqui a gente chama de fluxo macro, onde eu desenho um fluxograma mesmo, que eu vou apontando os caminhos da jornada do usuário dentro do contato inteligente. Então, nesse ponto, eu não preciso pensar nas fraseologias, eu não preciso pensar na escrita. Eu só penso na parte estrutural da jornada conversacional do usuário dentro lá do contato inteligente, dentro do chatbot. Após essa ideação do fluxo macro, eu faço uma validação com os desenvolvedores e as demais especialidades envolvidas no projeto. Aí sim, eu vou para o protótipo de alta fidelidade, que a gente chama de fluxo micro, que é onde eu crio, de fato, as fraseologias, que é onde eu faço a etapa de UX Writing. Então, nessa etapa, eu vou escrever a voz do robô e pensar em todo o caminho do usuário dentro do contato inteligente. Eu preciso prever erros, eu preciso fazer validação dos erros, eu preciso apontar caminhos a partir das escolhas do usuário dentro do contato inteligente. E aí, depois do desenho das fraseologias, aí eu repasso para as demais especialidades de análise de dados e desenvolvimento. E aí, é onde o produto sai do protótipo e é programado, traqueado e entra em produção. Aí, depois, quando eu termino a minha etapa de UX e passo o bastão para as próximas especialidades, é o momento que eu dedico para documentar os meus processos. Eu uso a estrutura de documentação que eu assisti no vídeo da Chambans e eu acho uma estrutura muito boa, muito simples, muito clara. E aí, eu coloco essa estrutura tanto no Figma quanto num documento de Google Docs. No Figma, eu penso no seguinte, se daqui a alguns meses eu não estiver alocada mais com esse cliente, outro UX designer pegar esse trabalho, eu quero que ele tenha a maior clareza possível do que ele precisa fazer dentro daquele projeto e o que já foi feito, o que já foi pensado. Então, estando no Figma, ele pode ter uma overview, ele pode ver rapidinho lá o que tem, coloca uns links importantes, por exemplo, se teve alguma apresentação do fluxo interno para o cliente, eu coloco lá a gravação. E aí, dessa forma, o UX que pega o projeto, ele vai no Figma e ele já tem tudo o que ele precisa esquematizadinho lá, que ele pode consultar, ler, entender. E lá no Figma também, eu linco a documentação feita no Google Docs, que ela é mais formal e aí lá tem um pouco mais de detalhes e aí ele pode também consultar essa documentação detalhada. Beleza, gente. Então, agora, depois de falar tudo isso, vamos responder algumas perguntinhas. Então, eu não vou falar os nomes, porque eu não pedi permissão prévia se eu podia divulgar o nome, colocar o print com foto, porque eu não pedi as perguntas em um vídeo ou na aba de comunidades, foram comentários que chegaram. Então, eu não vou falar os nomes, mas se você se identificou aqui, espero que você seja respondido, espero também que através da sua dúvida outras pessoas também sejam ajudadas caso tenham dúvidas parecidas nesse sentido. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Olá, Giovana. Você poderia me dizer se tem que ter conhecimento específico de matemática para ter facilidade nessa área ou não? Desculpe pela ignorância. E olha, gente, não preciso pedir desculpa, não, quando vocês mandarem perguntas aqui. Não existe dúvida certa ou errada. Dúvidas são dúvidas. E no que eu puder ajudar, no que eu puder responder, sintam-se à vontade para perguntar aqui no meu Instagram, onde vocês quiserem. Inclusive, no meu Instagram, eu costumo responder em tempo real lá na DM. Então, se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui. Fique à vontade para conversar comigo, eu tento responder a todos. Então, aqui a pergunta sobre se precisa ter algum conhecimento específico em matemática. Não precisa ter conhecimento específico em matemática. Inclusive, eu não sou uma pessoa ótima em matemática. Tive muita dificuldade na escola ao longo do tempo e tentei fugir ao máximo de profissões que envolvessem cálculos matemáticos. Não sou boa mesmo. Mas, assim, existem algumas coisas que a gente precisa sim ter um pouquinho de atenção que envolve matemática, mas não é nada complexo. Que é, por exemplo, quando a gente trabalha com design de interface, a gente precisa usar algumas técnicas. Peraí que eu vou só confirmar aqui qual que é o nome que agora eu esqueci. Eu não preparei roteiro para essas perguntas, não. Então, eu vou pegar aqui rapidinho qual que é o termo que eu quero usar aqui com vocês. Achei aqui. Então, é o seguinte. Existe uma regra que é chamada de 8-point grid, que significa, no pé da letra, grid de 8 pontos. Então, é uma lógica em que tudo dentro de uma grid é divisível por 8 ou por 4. Então, as grids, fontes, ícones, botões, imagens, espaçamentos precisam estar dentro dessa divisão por 8. Tem que ser múltiplo de 8. Tem que ser divisível por 8. Mas, assim, existem alguns outros conceitos como o design booleano, que eu posso deixar alguns materiais aqui para vocês lerem e se aprofundarem um pouco mais. Mas é mais nesse sentido. Então, são coisas simples que a gente não precisa fazer cálculos. A gente, assim, cálculos complexos. A gente precisa ter essas noções e também são coisas que a gente vai tirando dúvida durante o dia a dia. A gente pode conversar com os desenvolvedores, que são pessoas que têm um pouco mais dessa lógica aguçada, essa área de lógica mais aguçada. Então, a gente pode usar como recurso a conversa com os nossos colegas e tentar aprender coisas que vão enriquecer o nosso trabalho de design. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Deixada no vídeo, o que um UX designer iniciante precisa saber? A pergunta diz assim. Olá, tudo bem? Quantas horas por dia um UX designer trabalha remotamente? Vamos supor que um UX trabalhe 8 horas por dia, mas ele termine todo o trabalho antes de completar o ciclo das 8 horas. Ele já seria liberado ou pegaria uma outra atividade? Pergunto, pois não conheço nada sobre essa área. Gente, tudo bem vocês perguntarem. Mais uma vez, eu digo, podem ficar à vontade para perguntar. Então, aqui é o seguinte. Quantas horas um UX UX designer trabalha remotamente? Eu vou falar da minha experiência. Eu trabalho hoje como o meu regime de contrato é CLT, então eu trabalho 8 horas por dia. Então, eu preciso bater ponto todos os dias, eu preciso cumprir as 8 horas de trabalho. Só que a minha jornada é flexível. Eu posso bater ponto, acho que a partir das 6 da manhã, e o ponto final, eu preciso sair antes das 10 da noite, porque acho que depois das 10, se eu não me engano, não sei se é 10 ou 8 da noite, depois que passa desse horário, é considerado como adicional noturno. Então, eles não permitem que a gente bata ponto nesses horários, a menos que seja autorizado pela liderança, a menos que seja algo muito necessário, tipo, uma super exceção. Então, geralmente eu faço o meu horário de trabalho das 9 às 6, com uma hora de almoço. Só que, como eu disse, a jornada é flexível. Vamos supor que eu quisesse fazer duas horas de almoço, eu poderia, se estivesse alinhado com o meu time, com a minha liderança. Então, eu entraria num horário X, faria duas horas de almoço, e sairia num horário Y, considerando que eu preciso cumprir oito horas de trabalho diárias, né? Então, se eu terminar uma tarefa antes do prazo, eu preciso ir fazer outras coisas para cumprir a minha jornada de oito horas, senão eu vou ficando com horas negativas. Como o meu regime é CLT, eu não posso simplesmente terminar e fazer o log off ir embora. Eu preciso organizar o meu tempo para cumprir outras tarefas, porque eu tenho a minha janela de oito horas diárias de trabalho. Só que eu tenho a flexibilidade de entrar em horários, tipo, ah, não, essa semana eu quero fazer das sete às cinco, das sete às quatro, ou das oito às cinco, aí eu vou ajustando. Eu tenho colegas que entram às onze da manhã e saem mais tarde. Então, cada um faz de um jeito, só que precisa ser alinhado com o time, os tempos que vai estar online e tudo mais. Então, bora agora para a próxima pergunta. Olá, tudo bem? Você acha que dois cursos, na sua opinião, seriam suficientes no meu caso? Seriam suficientes no meu caso? Um curso online, depois uma pós-graduação na área de UX e pronto? Ou você recomendaria sempre fazer mais cursos do que esses e por quê? Então, eu acho que depende do curso que você vai escolher. Eu recomendo muito aqui a certificação em UX Design do Google, porque ela é muito completa, são vários módulos e que deixam, dão uma visão bem completa do que a pessoa em UX Design precisa fazer no dia a dia. e assim, quando eu comecei a me aplicar para vagas, eu tinha a minha graduação em publicidade e propaganda e alguns cursos livres que eu tinha feito. Então, assim, a quantidade de cursos, ela não importa, não pesa tanto. É bom que você tenha e é bom que, por exemplo, essa certificação em UX do Google, ela é muito boa e ela enriquece bastante o currículo. Mas, assim, a quantidade de cursos não interfere tanto. Por exemplo, fazer uma pós-graduação em UX que é super bacana também, enriquece muito o currículo. Mas o que, de fato, vai pesar na hora de você concorrer para vagas é o que você sabe fazer. Então, num teste técnico, alguma coisa nesse sentido, é mostrar realmente o seu conhecimento. E a quantidade de cursos, eu acho que não interfere tanto assim. E agora, bora para a última pergunta. Então, ela é formada em Marketing, também tenho curso de Design. Você acha que é uma boa fazer pós em UX Design? Qual curso e faculdade fazer? Queria seguir nessa área também. Então, ela é formada em Marketing, ela tem um background parecido com o meu. Ela pergunta se é uma boa fazer uma pós em UX. Eu acredito que sim, é uma boa sim. Tem a pós-graduação da PUC, se eu não me engano, que eu acho que ela é bem boa. Mas, eu acho que casa um pouco com a pergunta anterior, eu acho que como ela já tem um background em Marketing, eu acho que poderia fazer uns cursos livres, como esse do Google que eu sugeri, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também. Cursos diversos também, como o da Alura, Udemy, EBAC, fazer alguns cursos livres, entender se realmente quer seguir nessa área, primeiro com os cursos livres e mais baratos, e também conteúdos gratuitos que a gente encontrou na internet, mídia e tudo mais. E se você, de fato, gostar da área, entender que é isso mesmo que você quer seguir, você com os cursos livres começa a se aplicar para vagas e posteriormente faz uma pós, eu acho que é uma boa, enriquece muito o currículo e traz uma bagagem muito boa de conhecimento também, uma pós-graduação. E eu acho que é isso para o vídeo de hoje, gente, eu vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero também que eu tenha respondido essas dúvidas e que essas respostas tenham ajudado a clarear as ideias de vocês, e respondido realmente essas dúvidas que às vezes a gente tem mesmo quando a gente está entrando na área de UX. E é isso por hoje, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, curtir muito, compartilhar com as pessoas que você conhece, e é isso por hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Obrigado.